Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim falar com vocês a respeito do cartão virtual. Para que ele serve e como ele pode te ajudar na questão de segurança? E como é que faz, como é que funciona para ter esse cartão virtual? Então se você tiver dúvidas referente ao assunto, é só continuar assistindo esse vídeo. Vem comigo! O cartão virtual é mais uma forma de trazer praticidade para a sua vida e inclusive também segurança, tá? O cartão virtual é uma opção bem mais prática para quem costuma fazer muitas compras pela internet. Como é que funciona? O cartão virtual é um outro cartão, vamos dizer assim, com um número diferente do seu cartão físico. Então, você pode usar para cadastrar em lojas virtuais, ele é usado apenas para fazer compras em locais não presenciais, no caso. Então somente pela internet, tá? Como os números do cartão virtual e do cartão físico são diferentes, se você tiver algum problema, por exemplo, com o seu cartão virtual, isso não vai comprometer o seu cartão físico. Ou seja, você vai bloquear o seu cartão virtual, vai resolver o problema ali e tudo certo. Você não vai precisar emitir, por exemplo, um novo cartão porque teve problema. Então isso acaba facilitando bastante. Muitas instituições hoje utilizam o cartão virtual descartável, que é... como é que funciona? A cada nova compra, um novo número de cartão é emitido para evitar fraudes. Pode parecer ótimo, pode parecer super seguro, porém não é nada prático se você parar para pensar. Por quê? Porque você não vai poder fazer compras em sites recorrentes, por exemplo. Você vai ter que ir lá toda vez e ficar colocando um novo número. Então assim, não é tão prático. E na minha opinião, tá, pessoal, não tem necessidade de fazer um cartão virtual novo, diferente a cada compra. Eu tenho o cartão virtual... Desde que o Nubank lançou, eu uso o cartão virtual. E assim, eu troquei uma única vez o número. Então, e eu troquei só porque eu tava testando, nem foi porque eu tive algum problema ou algo assim. Então até agora eu não tive nenhum problema... Problema? Gente, tô falando problema, desculpa aí. Não tive nenhum problema... Perdão, gente. Tá difícil, tá difícil. É de manhã, gente, dá um desconto aí. Eu nunca tive nenhum problema relacionado ao meu cartão virtual. Então, tudo certo, gente. Eu acredito que não precise ser tão burocrático pra não ter... Pra questões de segurança ou algo assim. Só o fato de você já ter o cartão virtual separado, um número diferente do seu cartão físico, já facilita muito nessas questões de segurança também, né? Bom, gente, explicando um pouquinho sobre o cartão virtual do Nubank, ele... Muita gente tem essa dúvida, tá? Mas é uma fatura diferente? Como é que funciona? Não! Gente, o cartão virtual e o cartão físico estão ligados à mesma conta e à mesma fatura, inclusive ao mesmo limite. Você não vai ter um limite diferente no seu cartão virtual, por exemplo. Então, ele está completamente ligado à sua fatura e se você fizer tanto compras no seu cartão virtual quanto no seu cartão físico, vai cair pra aquele lugar. Então, ele é só mais prático e acaba trazendo essa segurança. Outra coisa é que o cartão virtual não é descartável. Então, no caso do Nubank, né? Então, você pode usar em sites, por exemplo, que você queira fazer uma inscrição com recorrência. Que chique falar isso, né? Então, se você usa algo de forma recorrente, você pode sim usar o seu cartão virtual e ok, tá? E em caso de problemas, por exemplo, com o cartão físico, aconteceu comigo, eu acabei perdendo o meu cartão físico. Então, o que você pode fazer é continuar usando o seu cartão virtual. Ah, gente, eu até esqueci de falar. O cartão virtual é ótimo porque, assim, ah, você foi aprovado no cadastro do Nubank, você já pode começar a usar o seu cartão virtual. Então, a partir do... Você não precisa necessariamente ter o cartão físico pra começar a usar o Nubank. Então, se você foi aprovado, você já pode ir usando o seu cartão virtual para compras em sites, em lugares não presenciais, no caso, né? Em compras online mesmo. Então, é isso, meus amores. Essas eram as informações que eu tinha referente ao cartão virtual. Se vocês tiverem qualquer dúvida, basta deixar nos comentários. Espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!